Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Credicar Platinum, é, meu cartão Credicar Platinum Zero chegou, hein? Meu cartão Credicar Zero, Zero Tarifa, chegou também, é, o canal recebeu também o cartão Credicar Platinum é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do Branco Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal, um grande abraço Gente, o meu cartão Credicar Platinum chegou, vocês sabem muito bem que eu tinha o meu cartão Credicar Visa Platinum era esse daqui, o exclusivo, e aí eu acabei fazendo um downgrade para o cartão Credicar Platinum Mastercard por causa da anuidade. Este cartão veio daquela versão do CIT, do cartão no caso Diners Club que era o cartão que dava acesso a vários benefícios da Diners Então o Itaú pegou esse cartão e para continuar dando os benefícios legais para seus clientes mandou esse cartão em substituição ao Diners, ok? Então devido a anuidade do cartão, que não teve acordo para negociar, então eu solicitei o downgrade para esse cartão aqui pois esse cartão não tem anuidade Logicamente que esse cartão tem mais benefícios, outros benefícios exclusivos mas esse daqui é o cartão sem anuidade da Credicar o Credicar Mastercard Platinum Ele vem com a tecnologia contactless por aproximação vem escrito zero, o meu nome é a bandeira Mastercard atrás do cartão, você está vendo o banco 24 horas versão Platinum do cartão, tá certo? O cartão Mastercard Platinum da Credicar tem vários benefícios Vamos então primeiro conhecer o aplicativo Credicar Zero De cara, quando você entra, você observa aí Credicar Zero O melhor dia de compra do cartão, limite e acessar fatura Indicar amigos, cartão virtual, lojas, benefícios, parcelar fatura, bloqueio temporário, mais serviços Logo abaixo você vai ver consultar compras recentes Compras em tempo real, serviços, ajuda, perfil Vamos então navegar na opção serviços Parcelar fatura, cartão virtual Eu posso clicar aqui e gerar o cartão virtual Negociar a fatura, atendimento digital Crédito pessoal, caso esteja disponível para você Lojas de benefícios, vamos entrar já já aqui Seguros, eu posso contratar seguro para o meu cartão Vencimento de fatura, bloqueio temporário do cartão Segundo a via do cartão, eu posso solicitar aqui também Recuperação de senha, carteira digitais Paypal, aviso de viagem Meus cartões aprovados Indicar amigo e pedir um novo cartão Neste menu aqui Além de entrar no chat e falar com o atendente aqui também Tá certo? Clicando então em lojas de benefícios Vai aparecer para mim aqui os parceiros Credicard do Mastercard Platinum Aí você vai ver Natura, Magalu, Zatim, Grupo Dic, Ponto Frio, Conecticar Netshoes, Dominos e outros mais Que você vai clicando e vai vendo aí todos os descontos É tanta loja que não dá para a gente ver todas aqui não Clicando no chat que eu queria mostrar para vocês As pessoas têm dúvida de saber sobre o limite e tudo mais Você vai clicar então na opção limite Onde você está vendo aí a observação E no caso você vai descer aí até o final E vai encontrar chat, tutorial, telefones Você vai clicar em chat E aí o atendente virtual vai perguntar o que você quer Você coloca então logo abaixo aqui do Credicard Você escreve limite E aí vai aparecer para você as opções Consultar, aumentar, liberar, avaliação e empréstimo pessoal no cartão de crédito Então você vai colocar aumentar E aí logo mais o atendente vai aparecer Quero fazer análise Então clique em quero fazer análise E aí no caso ele vai voltar com uma pergunta E você coloca o valor que você quer do limite Tá certo? E caso ele não atenda você Ele vem com essa mensagem que vocês estão vendo Na tela do vídeo ou entrar em um novo assunto Tá certo? Agora vamos a alguns benefícios do cartão Mastercard Platinum pela bandeira Mastercard Seguro de viagem Concierge Seguro de automóveis Ofertas internacionais Price Cities Global Service Surpreenda Mastercard São alguns dos benefícios do cartão Mastercard Platinum Tá certo? Pessoal o cartão não tem anuidade nenhuma Você entra no site ou no aplicativo Credicard Solicita o cartão e não paga anuidade nenhuma Não tem tarifa nenhuma O cartão ativo ou inativo Você não paga nada para ter o cartão Tá certo? Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Abraço de hoje vai para as cidades Quero mandar um abraço hoje para a galera De Barueri Grande São Paulo O pessoal de Carapicuíba Ligados aqui no canal O pessoal de Franca Interior de São Paulo Ligados aqui no canal Barretos Estamos ligados hein Ligadinhos aqui com a gente hein Pessoal de Terra Roxa Ligados aqui no canal Vamos para Minas Vamos para Uberaba Um grande abraço para todos vocês E o Triângulo aí Uberlândia Ligados aqui no canal Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fica com Deus